Vamos ao vivo com Henrique Neto, que chega aí com as informações do setor policial. Henrique, bom dia. Bom dia! Bom dia, Israel! Bom dia a todos! Aquele padrasto que matou o enteado no dia de ontem foi o destaque de toda a imprensa local e regional. E, na noite de ontem, através da Delegacia da Polícia Civil, o terceiro distrito policial que está apurando o caso, recebemos a informação de que o padrasto deveria se apresentar no dia de hoje. Por isso, o padrasto que matou o enteado de 29 anos, após um desentendimento na madrugada de ontem, aos 40 minutos de ontem, aqui em Três Lagoas. De acordo com a mãe da vítima, a confusão teve início após a vítima, identificada como Luan Cássio, da Costa Santos, não aceitar dormir em um quarto dos fundos da casa. E, então, a mãe pediu aí para que ele fosse dormir no quarto dos fundos e, de acordo com os relatos das testemunhas, ele não aceitou e seria usuário de drogas também. Após uma confusão, a genitora dele disse que mandou ele embora, porém se recusou a sair, sendo que Luan acabou por entrar em luta corporal com o companheiro dela. A mãe afirmou ainda em depoimento que, em dado momento, o padrasto conseguiu derrubar a vítima no chão e subiu sobre ela, que foi esganada. Posteriormente, o suspeito teria sacado uma faca que trazia em sua cintura. Ele teria golpeado Luan com um único golpe no peito. Após o crime, o suspeito fugiu. A mãe da vítima acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, porém a vítima não resistiu. A genitora do rapaz relatou que as brigas entre o filho e o padrasto eram constantes, inclusive com agressões físicas. A ocorrência, eu volto a repetir, foi registrada na DEPAC, mas é a terceira delegacia da área que vai apurar esse fato. E é, então, aí esperado no dia de hoje, a apresentação do padrasto no terceiro distrito policial para prestar o seu depoimento. E se não tiver mandado de prisão, já expedido pela justiça, ele deverá, então, aí, o delegado deverá ouvir o depoimento e liberar para que ele possa responder este crime em liberdade até que a justiça, até que o inquérito seja apurado e a justiça se pronuncie com relação a esse caso. Caso de violência em Três Lagoas, homem mata em teado e deverá se apresentar na justiça no dia de hoje. Eu volto com você aí nos estúdios, Israel.